Lula de Moreira! Lula de Moreira! Lula de Moreira! Lula de Moreira! Salve! Três meses, Gal, cabeça de lampada. Tamo junto, velho, tamo junto, vambora, três meses, e é isso, é Brasil, bom dia! Bom dia, Gal, perdiou, estou banido do seu canal, sendo que nem falo no chat, me ajuda aí. Ah, deu azar, roletado, roletado, velho. NRG, zero, INTZ, zero, é trenga, o confronto valendo vaga direta no Major. Calma, NRG vem, vaiada, uuuh, vaiada aí, ó, Giran, Teric, Breezy, Serk e Penislau. Boa, calma, calma, boa. Ele é NRG, KNG, este querere, calma. Por que tal calado? Porra. NRG, sobrou só o Teric, duas kills pra ele, e INTZ, sobrou só o Xande, duas kills pra ele. Põe o Rx aí, produção. Ah, meu, meu, meu. Valeu, valeu, bora, bora. Valeu, velho. MT, velho. 1 a 0 NRG, vambora, velho, vambora. Mapa aí da escolha da, né, tá aqui em cima, ó, na dúvida. Mapa, escolha da NRG, depois vem Mirage, escolha da NTZ, overpass. E vocês veem aí em cima aqui, ó, vou até tirar que os safados aí, ó, me deixam envergonhado, velho. Envergonhado. Já não basta aí, ó, o brasileiro, o brasileiro aí, ó, fazendo o quê? 7 e meia da manhã, valendo vaga aí no meijo. O brasileiro, cadê o brasileiro acordado? Só a nata aqui, velho. E dentro da nata ainda, a nata tá corrompida por safados, velho. Uspa ele, ó. Boa, 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 Dash. Boa, KN. Oxi. Mouse pulou, mouse pulou. Vamos, vamos. 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 Pocão, cadê os apokers, velho? Os apokers quarterback no chat, cadê? E agora, mano? É agora, nós temos KN, KN é o quê, mano? KN é o quê? Cadê o KN, ó? KN, cadê? Cadê? Cadê, ó? KN é diferenciado! Temos diferenciado de AW aí, vambora, velho. KN tá de AW. Tem uma AUG na mão do Destiny. Tchelo tá de M4. E é B, hein? KN tá na B. Ai! Boa, boa, Xande. B é deles, mano. B é deles. Nossa. Porra, mandou a mensagem, o fino. Tem dois chinês conversando lá, né? Eles separaram? Vamos. Aonde é a AUG? Bora, porcão. É eco, né, velho? Três NRG, salve, salve, Sparks Tarik leva o Tchelo Yel leva o Iran Serk leva o Yel O Destiny consegue achar o M4 O Apoca já alerta o time Fala, pô, aí, jogada rápida O que a gente falou Apoca já alerta o Tchelo Apoca já alerta o Tchelo Ninguém falou que ia ser fácil, né, velho? Tem safado no meio? Ah, é, bom dia, velho Bom dia, tem Ó as apostas aí, como é que tá, ó INTZ 46% NRG 54, velho Tá difícil, velho Tá difícil Aí, ó Apostas no chat Apostas no chat Temos que virar isso aí, velho Temos que virar isso aí Dual AW Yel e KN Yel mata o primeiro É levado Tarik, o príncipe da trem Puts, faltou os emotes também, velho Vocês não me lembram Tem que trocar o emote aqui da Botar logo aqui o emote da INTZ, velho É isso que tá faltando, velho Cadê aqui, ó Boa Boa, boa, Destin Já falou que tem buraco 4x2 Ganhar um round aí pra começar a gritaria Salve Você estava meio doente esses dias atrás? PQV, você não pega e se cuida mais? TMJ menor 3 TMJ, tô precisando, mano Tô precisando me cuidar mais mesmo, velho Tamo junto KN mata o Breeze Mano, é gritaria agora, hein? CERC Oh, CERC é perigoso CERC contra KN Destin Ele gira pra B O Destin tá aí paradinho Já escutou, já escutou, ó Nossa, mano Olha o CERC, né, velho Bora, KN Ai, mano Cara, o Destin tava com uma posição boa de vantagem ali Ai, caramba, viu? Jogo difícil, galera Jogo difícil, né? Chama-os parça Chama-os mina Esquenta o número carvão Prepara o número roxo Estica o número alumínio E dá-lhe na marguilinha 9 99 Ai, velho Essa kill no Destin doeu ali, velho Acreditar, guys Round a round Round a round E aí o Tariq, porra Ai, a NRG é forte, né, velho Ai, a NRG é forte, velho Confronto difícil, mano Confronto difícil, velho Confronto difícil, velho E a meia compra Tem o Kairin de AW, velho O Kairin vai ter que brilhar Tá ali, ó Chuteira preta Falou Falou, Iran B é dele C4 sendo plantada Boa, Kairin Boa, Kairin Boa, Kairin Ó o corpinho Taric do céu Taric do céu, mano Taric do céu, velho Vamos, vamos, vamos Já ele tá Bora Vai ter onde a tem Vamos É, vamos Vamos, velho Isso aí, apucão É isso aí, Ale Não deixa, mano Vamos, LTZ Não aguento mais ver os brasileirinhos Perderem para esse time D-N-R-G Enfio 16x0 no seu De ver se esse Seus safados do chat Taric do céu, velho Vai ser 9x6 Vambora Seria as zebras com listras Brancas com pretas Ou listras pretas com brancas Ah, vamos, vamos, vamos N-R-G Para cima dos brasileirinhos KNG já leva o Stanislaw Boa, Tchelo 5x3 É agora Vai ser 9x6, velho Vai ser 9x6 Vambora 8x3 O Serk É o monstro Monstrinho Serk Quem apostou na N-R-G Agora Vai apostar na Ense Mais tarde Vão perder 2x Safados Boa, KN 9x6 Arranca a cabeça dele, KN Boa Tá de alpe Relaxa que esse mapa é PR Nossa Você é louco Olha esse Serk Jogando, mano Você é louco, mano Você é louco, mano Boa Nossa, mano Não tenho nada contra Aintz Mas que a verdade seja de TNRG Número 5 Oh, é Será que é muito bom Você é louco, mano Pausa Itánico Aí vai ter que conversar Um round que tava 5x1, velho 5x1 ali, velho A gente perdeu 3 armas Que o que foi? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Boião, calma, segura, segura, uma aqui pro Iel, uma pro Cello, boa KM, caralho, treta de AW, boa Xande, é isso, é isso, vamos levar eles pro inferno, mano, cê é louco, Apocão, cê é louco, mano, vamos, velho, vamos levar eles pro inferno. Que isso, ficou até EU replay, mano, EU replay, cê é louco, mano, bugou até o replay, velho. Tchau. 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 KN. É B. Calma. Boa KN. Já foi o segundo. Vem. Vem. Mais um. Aí, ó. Entra na B, Cocô. Entra na B aí, Cocô. Entra na B, Cocô. Ah, boa. Vamos, vamos. Agora acho que esse aqui ficou bom. Tá meio zoadinho. Esse aqui agora, ó. Deixa eu ver como é que ficou. Olha pra trás, Vilma. Ah, olha pra trás aí, Nilba. Boa KN. Agora eu preciso do E-Trem, Gal. Eu peguei. Eu preciso do E-Trem. Cadê o E-Trem, Gal? E quer outra, mano. Mas não tem, mano. Tem dois espaços aqui. Precisamos do E-Trem e... Ponto a ponto. 9 a 6. Vocês ouviram. Ponto a ponto. 9 a 6. Vambora. Toma. Aê. Sem cabeça pra ele, KN. Já foi o Iram. Ó o Iel. O Iel é bravo aí, hein. Tá. Já foi ali o Stanislaw. Aê, Tarik. Ei, Tarik. Boa. Já foi o Breezy também. Calma. Porra, pelo amor de Deus, mano. Para de ir pra cima do Serk, velho. O menino é liso, velho. O menino é liso. O menino é liso. O menino é liso. Boa. Vamos. 9 a 6, mano. Como o Apocão pediu. 9 a 6. 9 a 6. Vambora, de TZ. 10 a 6. 11 a 6. 10 a 6. 10 a 6. Chegou. Boas kills aí, ó. Nossa, tarique do céu, todo cego, sem postura. Três kills pro Destiny. Isso, grita aí, ó. Bom dia, Gaules. Sou meio antigo aqui, e tomei ban por pedir drop no Major, mas foi uns dois, três Major atrás. Tem como tirar meu ban? Só bem antigo aqui. Tamo no, velho. Você pegou uma fase aí que a gente voltou a... Salve. Salve. Jogo CS desde 2013. Pra mim, CS é essa raça emoção que a INTZ mostra na vitória. Sim, sim, mano. Pra cima deles. Velho, eu nem... Aqui o jogo da INTZ eu deixo mais com a Pocão, mano. A emoção eu deixo mais por conta do Apocão aí, velho, que é o... Pô... Ah, o Xande tá bem posicionado. Xande bem pos... Porra, Xande. Porra, Xande. Os cara tá sem colete, velho. Esse round aí tá pra nós. Esse backup aí existe, e existe fácil. Boa, já foi o primeiro. Boa. Já foi mais um. Boa. Boa. Bom backup, velho. Vamos lá, velho. É isso. A culpa é do Gaules e Cando. Já vai de ban, mano. Sacrificado, velho. Sacrificado, velho. Vou sacrificar, velho. Vou sacrificar sem dó, tá ligado? Porque, ó... Olha as apostas, ó. Olha as apostas como é que tá. 56% NRG, tá ligado? Vou bater uns olhos aí, vou banir uns aí, velho. Esse cara é safado na cara dura, mano. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Olha, ó, ó o outro pedindo ban. Como eu não tenho como provar que é safado. Chegamos, mano. Chegamos. Tamo chegando aí, ó. 6-5, CT estabilizado, velho. Só ter calma agora. O que é isso? Morreu, já foi o Breeze. Ah, mano, como assim? O Irã saiu da escada e matou nós, os dois, velho. De costas? Não, velho. Boa, Cayenne, calma. Vamos aí, não deixa... Vamos, estamos bem, velho. Isso aí, Alê. O vacilo foi aquele cara da escada ali, mano. Pegou dois de costas. E vendo o Intis gritar assim que o FNX no Major seria épico, FNX e Lucas um para tocar terror nos gritos, estou pela patifaria nesse Major. Breeze já leva o Destiny. Essas kills do nada, tá ligado, velho? Do nada. Tipo, perdemos um sem devolução. Essas kills machucam, velho. Tchau. 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 Vem na B. Vem, cocô. Vem na B. Vem na B. Vem na B. Essa movimentação ali, mano. De ficar invertendo, ah, olha acima, olha embaixo, olha acima, olha embaixo. Obrigado pelo sub aí. Dois metros. Dois metros. Vamos lá. Vamos lá. Meteu o RJ e saiu vazado, mano. Tá em choque aí, Serk? O RJ e saiu vazado. Bom dia, mano. Ah, velho. Porra, a gente pegou três campeonatos pra fazer, velho. Difícil, mano. Mas vou me entregar, velho. Vou me entregar. Alla, vai. Os caras é fortes na trem, velho Essa é a real, velho Os caras é fortes na trem 3x3 Mas olha como está a nossa vida Estou estudando a pouco agora Vamos, vamos, vamos Puti Rocha, vou pegar o link aqui para você Vai o link Meu palpite é muita emoção, velho Muita emoção, só isso, que dá para muita emoção Salve, patinha Salve, dois meses, estamos juntos, Prevax Vamos É agora, velho Difícil, trem difícil Esse confronto é um confronto difícil O time que eu acho que podia, né, assustar aí, velho Seria a Fúria contra o NRG Um confronto mais pegado, velho Mas a NTZ é na raça, velho Gal, manda Slav para o Clã do Ghost Somos de Mbier, TMJ Slav, clã do Ghost Salve, Portugal Força Miber 10x5, salve Fala para a galera fazer um eletro aí no estilo entrega a Nelda E coloca minha foto na sua parede Vai ficar top Correria, Tchelo já leva o Ira Já avisou que tem no Bomb Boa 3x2 3x1 Boa Bora, Pocão Let's go Let's go Falta só 10 agora, hein, mano Falta só 10 Vamos levar eles para o inferno Caí em 16, bala 11 Boa, Let's go Boa, Let's go Boa Sério que saiu com de vida Boa Calma, calma. Litaria, velho. Vambora, round a round, velho. 10 e 7, velho. Chegamos. Ó, ó. O que tem que fazer com o NRG, ó. Vai sofrer até o fim. Vai sofrer até o fim. Boa! Boa! Cara, esse Breeze é chato, né, mano? Esse Breeze é chato, velho. Caramba, mano. Tem, mano, colar mais atitude ali, velho. Mais atitude, velho. E aí E aí E aí E aí Estamos formados, relaxa, duas zigue-zau, três AK, tem utilitários. Meu sonho é te conhecer um dia, no momento estou com depressão, mas é nas suas livres e reruns que eu me sinto feliz e alegre, espero tudo de bom pra AVC, que VC cresça mais e mais na Twitch e pra AVCS que estão assistindo, um beijo, amo, VCS, Tribos 2. Tamo junto, Eze, e mano, você que tá fazendo aí, começar, né, fazendo stream, velho, foi, minha grande terapia aí pra me curar foi as streams, velho. Boa, calma. Ah, olha o CERC, velho, esse cara é, o CERC é zoado, velho. Não dá, mano, o CERC, porra, velho. Cara, a gente tá na, tamo perdendo na bala mesmo, velho. A gente tá perdendo na bala, velho. Vamos lá, vamos lá, ali. Partida pausada. Então, escrevendo ali alguma coisa. O juiz tá colado ali do lado. Vamos aí, caralho. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, Xande. Boa. É isso, C4 no chão, B é nosso. Na calma agora, velho, na calma. Boa, Iel. Já tinham pedido pra alguém olhar a costas, o Iel se prontificou. Boa. Boa. Bora. 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 Vamos. Bora. 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 Obrigado. Acreditar. Três e oito. Obrigado. Não, mano. Porra. Cara de zoom lá. De AUK. Zoom. Ali, aquela posição ali dá pra molotovar, velho. A gente tinha molotov ainda. Ah, vai se foder, brother. Ah, porra, mano. Ah, tomando seu cuno. Desprezo. Ah, entendi, velho. É todos os memes, velho. Porra. Não tinha entendido a piada, velho. Beitado, né, velho? Cara, foi meio que... Olha os sounds, sobrou muito, mano. Os caras, tipo... Eu confio também ali. A trem da NRG é forte pra caramba, mas a Nuke também é. A nossa miragem é boa, velho. A nossa miragem é boa. Vai dar jogo, velho. Tá difícil, pô. Não vou falar. 14 de CT. Nem que tá difícil. Fodeu, mano. Tá ligado? Vai ficar... Se não ganhar esse round, pô, esse jogo aqui... É confiar até demais, velho. Confiar, tipo, cegamente. Vou lá, vou logo, vamos lá. Obrigado. O importante é brigar aqui, fazer round, fazer 10 pontos e ir buscando. Nossa. Você vê a jogada do... O Penislau, ele sabe que é eco da INTZ, ele fica lá atrás, ele deixa os caras ganhar o bombe e aí ele fica só atrás lá pra tranquilo de... E ele sabe, por que ele faz aquilo? Porque ele sabe que se ele por acaso perder a trocação aí de longe, o cara vai demorar pra pegar, se ele toma uma bala de eagle, ele sabe que até os caras chegarem lá, o backup já chegou, então a arma dele fica protegida também, velho. O problema não é nem que a NRG não pode perder pra INTZ, INTZ ganha da NRG. O problema que eu vejo é que esse jogo vale muito, mano. Esse jogo aqui é o jogo que a NRG tá jogando 500%, velho. Assim como o diferenciado KN já foi 2. KN 19 barra 15, velho. Mata, velho. Oxe! Boa! Eles sabem, eles sabem. O Xande já viu, cara. Isso é louco. Esse teclado KNG é muito louco, né, mano? Teclado KNG, porra, mano. Tecladinho indiferenciado, velho. Eu não sei que teclado que é, não, velho, mas é, pô, diferenciadíssimo. É o teclado de maloca. Pô, deve ser um teclado aí, mano, da Oskley. Oskley. Deve ser da Kenner. É o teclado da Ciclone, certeza, velho. Isso é um tecladinho Ciclone 2K16. Calma, 4x4. O Yel invadiu a B. Mano, ele pode chegar até o paredão, mano. Nossa. Só espera, mano. Espera o Yel. Espera o Yel. Ele tá escutando já o cara da... Boa, Yel. P é nossa. Boa! Boa! Double digits. Double digits. Round, 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 velho. Essa trocação aí é difícil, viu, mano? Essa trocação ali, ele veio engatilhado. Engatilhado. Nossa, se fosse uma HE... Puxou B1. O Tchelo já falou. Puxou B1. Puxou um cara B1. Puxou um cara B1. Puxou um cara B1. Puxou um carauel. Boa, mano. Que tensão, velho. Que clima de tensão, velho. Não. Boa. Boa, Tchel. Não. Não, mano.